Boa tarde. Hoje, 22 de fevereiro de 2018, um dia para todos nós, um dia muito triste, que perdemos na noite de ontem, nosso companheiro, nosso irmão, Zélio Prado. E o Zélio sempre pautou a sua vida esportiva, falando dos resultados, falando do esporte, dando as suas opiniões, opiniões contundentes, opiniões pesadas, criou a sua marca. E o destino, ele nos leva em determinados detalhes, e um detalhe marca bastante, que a informação da família é que o Zélio Prado nos deixou às 23h30, exatamente quando praticamente estávamos terminando os jogos da rodada de quarta-feira. E essa rodada, que passou com alegrias para torcedores, tristeza para outros, e nós já estamos aqui, com o coração partido, mas tentando levar aquilo que ele sempre levou, que é a história do esporte, a história do futebol. E por essa razão, antes de nós começarmos a falar propriamente dito desse companheiro que nos deixa, e até hoje aqui comigo está o Jânio Flávio de Oliveira, companheiro também de logo a data do Zélio. E nós vamos fazer em homenagem ao Zélio aquilo que ele sempre gostou, de fazer, registrar os resultados da rodada que aconteceu pelo Brasil e fora do Brasil, com libertadores, com campeonatos. Vamos aí à rodada, até para poder dar uma respirada, e o Jânio vai tentar me ajudar aqui nesse momento difícil para mim. Mas vamos à tabela. É, tivemos ontem pela Copa Sul-Americana, ontem a Supercopa, na verdade, o Grêmio acabou empatando com o Independiente em 0x0, certo? E depois, no tempo normal, teve uma prorrogação também, permaneceu 0x0, foram para as penalidades máximas, aí o Grêmio, através de uma grande defesa do Grói, acabou vencendo a equipe do Independiente da Argentina. Então o Grêmio é o segundo título consecutivo internacional, já tinha ganho a Libertadores da América, e ontem ganhou esse troféu aí da Supercopa, né, que é entre o campeão da Sul-Americana, que tinha sido o Independiente, e depois acabou o Grêmio vencendo a Libertadores e fizesse esse confronto. O Vasco da Gama, ontem, foi até a Bolívia, podia perder até por 3x0, até porque havia ganho aqui, e acabou perdendo por 4x0 para o Jorge Wilson. Realmente foi uma decepção muito grande, e depois, nas penalidades, até porque o Vasco ganhou aqui no Brasil de 4x0. É um jogo incrível esse. Incrível, incrível. Incrível. Você nunca ia imaginar que aconteceu o que aconteceu. Exatamente. No início, o jogo com poucos minutos, já está 3x0 e a loucura total. A loucura total. Era 15 minutos, estava 3x0, um absurdo, né? E daí depois, no segundo tempo, o Jorge Wilson acabou fazendo o quarto gol, e nos pênaltis o Vasco acabou ganhando. Tivemos também uma movimentação muito grande ontem pela Copa do Brasil. O Atlético Paranaense acabou num jogo extraordinário, com 9 gols só no segundo tempo. Venceu o Tubarão por 5x4. O Londrina perdeu em casa para o Ceará por 2x1. O Remo perdeu para o Internacional, também jogando lá em Belém do Pará por 2x1. O Criciúma, jogando aqui em Criciúma, empatou com o Cianorte no tempo normal em 0x0, e depois acabou perdendo nos pênaltis. 1x1, né? É, 1x1, desculpa. Acabou empatando em 1x1, e depois nos pênaltis o Cianorte ganhou. O Goiás... Nos pênaltis foi 5x4, né? Foi 5x4 para a equipe do Cianorte. O Goiás recebeu um bom esporte, empatou em 0x0 no tempo normal, e depois nas penalidades acabou passando para a próxima fase. A Ponte Preta empatou com o Inter de Limeira em 1x1, e depois nas penalidades passou também. O Atlético Mineiro foi até a Paraíba, enfrentou o Botafogo, venceu por 4x0, e também passou para a próxima fase, que aliás será o adversário do Figueirense. E o Figueirense, ontem em Florianópolis, acabou vencendo aí em cima da hora, o bom time do Oeste, por 2x1, e também passou para a próxima fase, e vai encarar o Atlético Mineiro. O primeiro jogo vai ser em Minas Gerais, e o segundo jogo aqui em Florianópolis. Teremos hoje Juventude e Havaí, lá na Serra Gaúcha, Uberlândia e Curitiba, Sampaio Corrêa e Paraná, e o Joiville vai até Goiás, encarar o Vila Nova. E esses são os jogos da Copa do Brasil, previsto para a noite de hoje. E com certeza, o Joiville vai encarar o adversário muito difícil, que é esse Vila Nova. Ontem, pelo Campeonato Carioca, o Fluminense voltou a respirar, depois de um péssimo primeiro turno, acabou vencendo o Bangu por 4x0. E o Flamengo, depois do título da Taça Guarabara, voltou agora disputando a Copa Rio, venceu o Madureira, também por 4x0, lá no Rio de Janeiro. E com certeza, aí teremos um segundo turno muito movimentado. E hoje nós teremos Cabo Friense e Boa Vista, Nova Iguaçu e Botafogo, no cumprimento da primeira rodada da Copa Rio. Ontem, lá em São Paulo, pelo Campeonato Paulista, o São Paulo mais uma vez tropeçou, foi até Itu, e acabou perdendo para o Ituano. E a torcida de São Paulo ficou muito revoltada, já pede a saída do seu treinador, inclusive o torcedor de São Paulo começa a chamar para o Luxemburgo, olha só que absurdo, né, que chegou. Eu acho que ainda é muito cedo, a torcida de São Paulo tem que ter um pouco de calma, para que realmente traga aquelas contratações que o treinador pediu, e o São Paulo até agora não atendeu. O São Paulo está passando por uma reformulação interna no seu gerenciamento de futebol, levou agora o Ricardo Rocha, que é o gerente de futebol, já tem o Rai lá, mas o São Paulo precisa urgentemente se organizar, porque não é possível ficar tanto tempo numa má fase, desde o Campeonato Brasileiro, que o São Paulo brigou para não ser rebaixado, organizou uma nova estrutura e continua muito mal, Eladio. Hoje, na Copa do Brasil, nós tínhamos aí três participantes ontem, e só passou o Figueirense. Só passou o Figueirense. O Tubarão... O Tubarão fez um grande jogo diante do Atlético Paranaense. Fez um jogo épico. Um jogo espetacular. Um jogo épico ontem. O primeiro tempo acabou 0x0, veio para o segundo tempo, o Atlético Paranaense fez 1x0, o Tubarão virou para 2x1, um jogo fantástico, depois o Atlético Paranaense acabou virando para 3x2, aí o Tubarão virou novamente para 4x3, e aí veio o grande pecado do Tubarão, a inexperiência de alguns jogadores, numa decisão, num estádio de Copa do Mundo, jogando contra um time de primeira divisão, e tinha tudo para o Tubarão segurar o placar, até porque a torcida do Atlético estava enfurecida, estava realmente cobrando dos seus jogadores, e o Atlético acabou virando o jogo em 2 minutos. Um gol aos 45 minutos do segundo tempo, e outro gol aos 47 minutos do segundo tempo, através do GEDOM. Aliás, um golaço. Mas o Atlético Tubarão marcou a sua história, com certeza, no futebol brasileiro, fazendo uma apresentação de gala. Se tivesse um pouco mais de paciência, um pouco mais de experiência, com certeza, hoje, o Atlético Tubarão estaria comemorando a sua passagem para a próxima fase. Em Florianópolis, o Eladio, o Figueirense fez o dever de casa, teve muitas dificuldades, está diante desse time do West, o West é um time competitivo, tem como seu treinador o Roberto Cavallo, que, aliás, no ano passado, na Série B, fez um grande campeonato na Série B, por três pontos não conseguiu acesso para a Série A, e, por incrível que pareça, disputa a Série B, a Série B, a segunda divisão do Campeonato Paulista. Mas foi um adversário à altura, o Figueirense saiu grande 1 a 0, o West empatou, e, aos 46 minutos do segundo tempo, o Figueirense conseguiu marcar e conseguiu passar de fase. E lá em Criciúma, o Criciúma que vem numa péssima fase, hoje está na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense, até que fez uma boa partida. Enfrentou um adversário forte, que é esse time do Cianorte, o Cianorte está a seis partidas invictas, lá no Campeonato Paranaense, e ontem vem enfrentar o Criciúma. Em outros momentos, em alguns anos atrás, um confronto desse, nós veríamos tranquilamente que o Criciúma era o franco favorito. Mas, pela situação que está o Criciúma, realmente, ontem, era um jogo aberto. E o Cianorte acabou fazendo um a zero, o Criciúma correu atrás, conseguiu o empate, levou o jogo para as penalidades, chegou a estar na frente, através de uma belíssima defesa do goleiro Luiz, mas depois o garoto foi bater o pênalti lá, e acabou errando o pênalti, e depois, no mata-mata, o Cianorte acabou vencendo a equipe do Criciúma. É lamentável, porque se passassem de fase, os clubes, indo para essa terceira fase, iriam colocar no bolso já mais 1 milhão e 400 mil reais. É um prejuízo. É um prejuízo muito grande. O Figueirense conseguiu essa passagem, o Tubarão, por muito pouco, não conseguiu, mas é compreensivo. Então, esperamos que hoje o Havaí vai até a Serra Gaúcha, vai enfrentar o Juventude. O Juventude é um time que veio oscilando muito no campeonato esse ano, cheio de altos e baixos, mas é um adversário tradicional. Lembrando que o Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, é um time copeiro, um time difícil de ser batido. Mas, como já dizia o nosso amigo Miguel Livramento e Zélio Prado, esse Havaí faz coisas, né? Então, pode-se esperar de tudo lá. Agora, o Joemili vai ter um jogo mais complicado ainda. Vai jogar contra o Vila Nova de Goiás. O Vila Nova está invicto esse ano. O Vila Nova não perdeu para ninguém esse ano. O Joemili também vem oscilando muito, está muito mal no campeonato, diante do que ele poderia fazer. A expectativa que se criou em torno do Joemili vai enfrentar hoje um Vila Nova, que vem muito bem no campeonato. E o Emerson Maria, né? Que é o treinador do Vila Nova, vai reencontrar o Joemili. Ele também foi campeão catarinesse, inclusive, pelo Joemili, né? O campeão da Série B pelo Joemili, o Emerson Maria. E, com certeza, o Joemili vai ter muitas dificuldades hoje lá. Mas, futebol é 11 contra 11, e tudo pode acontecer. Esperamos aí que os clubes catarineses possam fazer hoje grandes apresentações e trago as classificações aqui para Santa Catarina. Essa é a derrota do Tubarão, a derrota do Criciúma e a classificação do Figueirense ficou bom só para o Figueirense em termos do que você falou da premiação. Exato. E agora temos a expectativa de hoje com o Havaí e também com o Joemili para continuar na briga na Copa do Brasil. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha, aí sim já, para falarmos do nosso saudoso José L. Prato. Bem, estamos de volta e a saudade já está batendo aí do Zélio. Para quem não conheceu o Zélio, o Zélio, na sua juventude, foi para a aeronáutica, depois o Zélio teve a sua passagem como bancário, também teve uma rede de farmácias em Balneário Camboriú e lá pelas tantas ele resolveu então abraçar aquilo que ele mais gostou na vida, aquilo que ele mais tinha paixão, que era o esporte. Ele começou lá na Rádio Camboriú escrevendo no Jornal Sol na cidade de Balneário Camboriú e ali ele começou a sua peregrinação nessa vida de esporte que vai tempo. Até que ele chega aqui a Itajaí juntamente com Aldo Pires de Godoy que também já nos deixou há muito tempo, com certeza vão fazer uma dobradinha legal lá em cima e o Zélio sempre teve a sua personalidade. Ele teve passagens homéricas, ele teve participação de Copa do Mundo. Se você pode dizer o seguinte, do interior do Brasil, um profissional da imprensa que foi mais agraciado com tudo aquilo que pode lhe dar, o Zélio fez. O Zélio foi, participou de Copa do Mundo, o Zélio participou da vida da federação. O Zélio tinha uma grande experiência e vai deixar um legado muito grande pela sua forma, pela sua actitude, pela sua maneira de conduzir os seus comentários, às vezes odiado, às vezes agradecido, às vezes amado. E o Zélio nos deixou ontem e é com tristeza na alma. O Zélio Prado, na verdade, é um ícone da imprensa catarinense e da nossa região. Com aquela forma dele, irreverente, com seus comentários fortes, as suas opiniões, ele mantinha aquilo que ele falava, ele mantinha a linha dele, mas era um homem muito trabalhador, um homem nos bastidores, quem conhecia o Zélio Prado, daquele jeito dele, mas ele era super responsável, trabalhador, ele era pai, ele era esposo, ele era avô, adorava os netos dele, o Pedro, o Xodó, depois veio o menorzinho. Eu tive muitas experiências com o Zélio Prado, eu falava nos bastidores, nós fomos cobrir um jogo do Marcílio Dias e Juventude, lá no Rio Grande do Sul, numa quarta-feira à noite, muito fria e, aliás, o Marcílio Dias perdeu de 2 a 1, estava ganhando por 1 a 0 e acabou virando o jogo e acabou a jornada esportiva, era meia-noite, mais ou menos, eu olhei para o Zélio Prado, o Zélio Prado já estava com alguns problemas de saúde, eu falei, Zélio, quer descansar, vamos dormir ou você topa a gente voltar hoje? Só que você vai ter que ir conversando comigo, para mim dirigir até Balneário Camboriú. Ele falou, Jânio, não, nós vamos voltar e amanhã, às 8 horas, eu vou estar tomando o meu café lá na Bete e eu vou para a Rádio Difusora, vamos tocar e eu vou conversar contigo a noite toda. E olha, saímos de Caxias do Sul, o Zélio veio conversando, eu entreguei ele na casa dele em Balneário Camboriú 7 horas da manhã, pois o Zélio veio conversando o tempo todinho, contando toda a história dele, demonstrando ser um grande companheiro, um grande parceiro de viagem. Outra oportunidade, nós fomos fazer um jogo em Concórdia e deu um problema lá e o jogo acabou um pouquinho antes dos 45, nós entramos com o Maganim no estúdio e depois voltamos para o Zélio Prado. o Zélio Prado fez um comentário de 15 minutos e eu fiquei observando, Eladio, ele comentou 15 minutos sem parar sobre tudo o que aconteceu no primeiro tempo, a parte técnica, a parte tática e ele não repetiu uma única palavra, uma única, é coisa raríssima, o que ele conhecia de futebol e o raciocínio que ele tinha para transmitir o que ele tinha visto. Então, realmente, foi um grande professor, nem sempre nós concordávamos com a opinião dele, mas respeitávamos a opinião dele e ele era consciente disso, ele era super responsável com o horário, enfim, o Zélio era uma pessoa muito benquista no meio do meio publicitário, nós fazíamos visita às pessoas, a patrocinadores, ele sempre foi muito bem recebido, no poder público, e o Zélio era o tipo da pessoa que ele falava de qualquer assunto. E era uma marca do Zélio, era uma marca do Zélio não correr da responsabilidade. Exatamente. O Zélio teve épocas, inclusive, quando o Zélio foi aqui, teve uma situação meio complicada na vida dele, profissional, e eu era comentarista da Rádio Fusora, e o Zélio procurou o Tanaka e o Sandro para se abrigar na difusão. Aí o Tanaka e o Sandro me chamaram e lá de outro. O Zélio está sem emprego, ele quer vir ajudar a gente, quer vir trabalhar aqui, mas você é o nosso comentarista. Eu disse, não, pode vir, traga ele para cá. É um parceiro que vai somar. E de lá para cá ele sempre somou comigo, nós sempre somamos juntos. E por isso é esse sentimento muito grande que eu tenho da perda do Zélio, mas a marca que ele traz, a marca, que ele não me diz esforço, mesmo às vezes sem condição física, ele dizia assim, deixa que eu vou viajar, eu quero viajar, eu quero ir nesse jogo, eu quero fazer essa transmissão. E tudo isso valorizou toda essa passagem dele aqui. E, Zélio, onde você estiver, mora o coração, tá? É, a responsabilidade profissional desse homem era uma coisa impressionante. Muitas vezes eu cheguei a quase proibir o Zélio, dizer Zélio, você não pode fazer essa viagem, Zélio, você não está legal. Ele dizia, não, eu tenho responsabilidade com o meu público e eu vou e eu quero. E ele ia. Muitas vezes aqui, inclusive, eu vim participar de alguns programas aqui com o Eladio e com o Zélio e nós ficávamos preocupados, ele chegava aqui com muita dificuldade e ele sentava naquela cadeira e abria aquele computador dele e ele mandava ver. E passava mal durante o programa e nunca pediu para cortar. Ele só não vinha trabalhar quando estava internado. Quando estava internado, né? E mesmo assim ainda ficava perguntando como é que estavam as coisas. Só, só quando ele estava internado que ele não vinha trabalhar. É, nunca fugiu do pau, nunca fugiu, nunca teve esse tipo de dizer, ah, não vou, estou cansado. Nunca estava cansado. Nunca. Mesmo que a gente sentia que ele estava bem debilitado, estava bem com problemas, mas ele estava sempre quente, sempre rente e sempre com aquela maneira dele de emitir a sua opinião e de dar a sua opinião e realmente vai fazer muita falta para ele. É, eu acompanhei o Zélio muito tempo, né, no Marcílio Dias. O Zélio era uma pessoa que ele tinha um olhar clínico para as coisas, tá? E raramente o Zélio Prado errava nas opiniões dele, né? Errava nas opiniões dele. Inclusive, ele escrevia, ele tinha o blog dele, ele tinha o blog, né, e ele gostava muito de escrever. Então, obviamente, quando você se expõe na internet, você está sujeito a críticas e ele absorvia isso. O Zélio, agora, nesse finalzinho de programa, em homenagem da casa e todos os nossos companheiros, vamos ver um pouquinho? Então, vamos ver um VT, então. hoje, o jornalismo faz silêncio, em homenagem a uma das vozes mais importantes da análise esportiva na região. Olha, uma rodada ontem, eu não vou dizer que é atípica, né, porque o jogo foi atípico. Durante anos, esse era um dos espaços onde o comentarista Zélio Prado analisava a fundo o esporte que é a paixão dos brasileiros. O futebol também foi a grande paixão do comentarista, quase um sacerdócio para ele que acompanhava com atenção cada lance dentro do campo e nos bastidores. Zélio era uma figura ímpar no mundo esportivo catarinense, crítico e algumas vezes criticado, mas que conseguiu imprimir uma marca, ser uma referência. Tem que punir, tá? Tem que responsabilizar o clube porque daí o clube cobra dos torcedores porque cobrar de torcedor não adianta. Eles não estão nem aí. Mesmo com a saúde debilitada, trabalhou cada segundo na bancada, nos estúdios da rádio, no jornalismo impresso e nas mídias sociais. Era um dos grandes defensores do Marcilio Dias. O velho marinheiro provocava alegrias e também preocupação do comentarista. Eu nunca vi tão puxa-saco no mundo. Eu nunca vi um cara tão pessimista e que diz que é marcilista. Nunca vi. Eu sou. Nunca vi. Eu sou, porque diz que eu quero resultado. Mas que resultado eu quero? chegar ali pra mim cada um que assume levanta a dívida. Daqui a pouco muda a diretoria e fica a mesma coisa. Para quem fez história pode deixar um silêncio momentâneo. Mas seus comentários, críticas, análises ficarão eternizados. Estou falando do Marcilio. Não interessa os outros. Para mim é os outros que se danem. Tomara que não tivesse campeonato e subisse um para o Marcilio subir. Não está ligando para os outros. Hoje há um espaço vazio nas cabines de transmissão nos estádios. No Unisportes. No Univalesport. Tchau, gente. Um abraço e até amanhã. Um abraço e até amanhã. E aí 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 E aí